Breaking News! Vou trazer pra você uma notícia que tá revirando o mundo da política de cabeça pra baixo. Você lembra daquelas pesquisas XP e PES que a gente divulgava aqui semanalmente? Não vão acontecer mais. A XP já até inclusive cancelou a divulgação da última pesquisa que ela tinha feito, que era pra ter sido divulgada ontem. A XP, pra lembrar você, é essa mega empresa de investimentos que esses multimilionários bolsonaristas colocam seu dinheiro lá pra que seja investido na Bolsa de Valores, entre outras coisas. Essa XP investimentos que fazia reunião com Sérgio Moro e Deltran Dallagnol quando Moro parecia mais eterno que os diamantes, como diz Reinaldo Azevedo. Essa XP investimentos, por pressão dos bolsonaristas milionários, não vai mais divulgar resultados que o Lula tá lá frente. Porque essa última pesquisa já trazia dados de que Lula tá aumentando e Bolsonaro caindo segundo bastidores. Inclusive eles divulgaram resultados de que os eleitores brasileiros acham que Lula é mais honesto que Bolsonaro. É! Esse tipo de informação eles vão passar a esconder de você agora. E olha, eu cantei essa pedra, hein? Você já me ouviu falar aqui no canal várias vezes. Quando a gente traz o resultado da pesquisa XP e PSP, eu falo, olha, pra você que desconfia de pesquisa, em sendo uma empresa dos investidores, empresa do dinheiro e não comunista, se a pesquisa estiver sendo roubada, ela está sendo adulterada pra favorecer Bolsonaro. Jamais pra favorecer Lula. Então esse resultado que a gente traz, ele seria o pior cenário possível pra Lula. Daí é só pra melhor, caso não tivesse qualquer tipo de adulteração, tá? Então tá aí a notícia bomba. Eu vou trazer mais detalhes pra você agora sobre esse... Tá todo mundo falando sobre isso. Jornais, internet, os outros institutos de pesquisa. Porque isso é inédito. Nunca tinha acontecido na história do Brasil de censura a uma pesquisa e ao instituto de pesquisa. Eu vou trazer pra você essas informações. Mas antes, se você tá chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Telles. E aqui nesse Front Batalha, se combate o bolsonarismo diariamente. Se inscreva aqui embaixo, é 0800. E você se junta a quase 600 mil combatentes. Todos os dias entendendo política e se informando através do nosso canal. Agora eu vou trazer pra você a matéria em primeiríssima mão. Não esquece o like e a inscrição, beleza? A XP Investimentos cancelou a divulgação de uma pesquisa do Instituto Ipesp. Que estava sendo publicada semanalmente. E vinha mostrando o ex-presidente Lula bem à frente de Jair Bolsonaro. Na sondagem divulgada, na semana passada, Lula aparecia com 45% das intenções de voto. Contra apenas 34% de Bolsonaro. Inclusive, essa pesquisa de agora já tinha sido feita, registrada no TSE. Paga! Já aí eles vão agora enterrar a informação. A notícia traz. A pesquisa que seria divulgada na próxima sexta-feira, dia 10, chegou a ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral no sábado. Sob o número tal. Nessa quarta, dia 8, o registro foi retirado do site por determinação da própria XP Investimentos. A coluna apurou que a pressão sobre a XP Investimentos já vinha crescendo paulatinamente. Mas explodiu na semana passada, quando o Instituto divulgou que 35% dos eleitores consideravam a honestidade um atributo de Lula. E apenas 30% disseram que isso é um atributo do paladino da honestidade Bolsonaro. Ou seja, as pessoas, os eleitores brasileiros, acham Lula mais honesto que Bolsonaro. Vai vendo, Brasil! Vai vendo! Bolsonaristas passaram a atacar a corretora nas redes sociais. Um dos mais notórios deles foi o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho do Jabutich Fruto, que tem muito interesse na reeleição do seu pai. Para além da paternidade, uma vez que Bolsonaro saindo da presidência, vai ter menos condições de impedir as investigações de rachadinha, de peculato, de desvio de dinheiro público do seu filho Flávio Bolsonaro e dos outros. Tem outras denúncias contra seu filho também, inclusive contra a própria mulher de Bolsonaro. Flavinho Chocolate ironizou os resultados do seu perfil do Telegram e disse o seguinte, o mesmo instituto deu Lula com 45% e Bolsonaro com 34%. Olha só que canalice desses caras. Para você que não se lembra, a XP Investimentos, com a sua pesquisa XP e PESP, foi o primeiro instituto em 2018 a falar Bolsonaro tem 20% de preferência entre os eleitores. Antes mesmo do Datafolha, antes de todos os outros institutos, a pesquisa XP já estava lá mostrando a tendência de preferência para o Bolsonaro lá no final da eleição passada. É burro, é canalha, qual você acha que é o atributo associado a Flavinho Chocolate que faz ele ser mentiroso desse jeito? Comenta. O deputado federal Bibo Nunes disse o seguinte, é o mesmo que dizer que o diabo é mais honesto que Jesus, delírio total. Bom, Bibo Nunes, Bibo Nunes, vindo de você, meu filho, um demônio. É o mesmo que escutar o demônio defendendo o diabo, né, meu filho? Então o que você fala e o que um cachorro caga no meio da rua é a mesma coisa, né? Ministros de Bolsonaro também telefonaram para a XP para reclamar dos resultados que coincidem com os de outros institutos e dentro da margem de erro. Inclusive, essa é mais uma característica dos bolsonaristas, né? Eles não conseguem aceitar a realidade de todos os institutos juntos porque a arma deles é e sempre foi a mentira, né? Não é novidade o que o bolsonarismo está fazendo. Na esteira dos ataques, clientes em especial, os ligados ao agronegócio, passaram a fechar as contas e retirar investimentos da corretora, segundo apurou a coluna. Diretores e acionistas minoritários passaram a fazer questionamentos internos sobre o movimento. A XP tomou então a decisão de transferir o contrato do IPESP para outra empresa do grupo, menos visada, a Infomoney, que chegou a registrar essa última pesquisa em seu nome, mas isso não resolveu o problema. Com a intensidade dos ataques, a XP acabou tomando a decisão radical de simplesmente cancelar a divulgação de seus resultados. Com isso, a série histórica do IPESP, que vinha sendo realizada ininterruptamente desde janeiro de 2020, pode ficar comprometida. Para contornar as pressões, a XP anunciou que a periodicidade da divulgação, que tinha passado a ser quinzenal para semanal em maio, será a partir de agora mensal. Com isso, a empresa espera diminuir os ataques feitos a ela e o movimento de retirada de recursos dos seus portfólios. Muito bem, meu amigo. Para traduzir para você, para bom e claro português, tudo aí que você ouviu da matéria. Essa XP, de novo, é uma empresa de investimentos, onde as pessoas que são muito ricas ou aquelas que acham que são ricos colocam dinheiro lá para render, investem em ações e em tantas outras coisas. Preferencialmente os muito, muito, muito ricos, até porque ela é uma empresa ligada ao Itaúi. E ela vem fazendo essa pesquisa de preferência presidencial desde quando o Bolsonaro ainda era candidato. Então não é de agora que ela registra esses dados. Inclusive, ela registrou, foi o primeiro instituto a mostrar que o Bolsonaro estava na frente e que Lula já não tinha mais tanta força política assim depois que Bolsonaro foi eleito. Porque o Bolsonaro estava com a preferência, com a opinião pública a favor dele, durante um bom tempo, enquanto o Lula estava preso, depois que Bolsonaro chegou à presidência. Inclusive, ela chegou a dar resultados positivos sobre a avaliação do governo Bolsonaro. E de lá para cá, ela tem feito a pesquisa mensalmente, que é o que quando esses institutos trabalham, eles fazem. Com a aproximação das eleições, todos os institutos passam a fazer quinzenalmente. Essa XP estava tão feliz com o resultado das pesquisas dela, tão contente, que passou não só a ser quinzenal, mas a ser semanal. Estavam investindo pesado. Isso porque para eles também, além da propaganda, é importante ter essa ideia de que estão informando os seus investidores. Pessoal do investimento, eles acham, e tem razão, que informação é tudo. Então, nada melhor do que estar sabendo quais serão as tendências, inclusive para a presidência, antes de todo mundo. Acontece que esse pessoal no Brasil, como eu sempre disse a você, é o pessoal que sabe ganhar dinheiro, porque aprendeu a ganhar dinheiro na exploração, mas não tem intelecto para aceitar a realidade, para raciocinar, para interpretar com imparcialidade as coisas. Ou, quando tem, eles são militantes do ocultismo, de esconder, ah, isso aí é verdade mesmo, mas para de falar essa informação, porque ela vai ser prejudicial para nós. Deixa o povo achar que o Bolsonaro está ganhando. Ajuda o Bolsonaro a mentir. É isso que eles querem da empresa. Em grande parte é isso, eles sabem, são canárias. Então, eles fizeram pressão. Você pode estar pensando, ah, mas pressãozinha, a XP parou por causa disso. Não é a nossa pressãozinha de fazer, de fazer nem a do Arthur Lira, não, de fazer... Aliás, o Arthur Lira nem isso faz, né? A do Rodrigo Pacheco de fazer nota de repúdio, não. Eles pegam dinheiro e tiram. E você já viu que quando mexe no bolso, todas as instituições sentem. Bolsominions, milionários, estavam começando a retirar o seu dinheiro da XP e levar para outras. Tem a Nubank, por exemplo. Tem outros lugares onde a pessoa pode investir. Então, a XP, que trabalha pelo dinheiro, afinal de contas, ordenou que a pesquisa fosse paralisada e que essa última que já tinha sido feita não fosse divulgada. Reiterando que eles chegaram a tentar um caminho do meio. Eles têm controle sobre essa outra empresa, Infomoney. Falou assim, não, registra essa última pesquisa aí no nome da Infomoney para ver se assim o gado para, mas nem isso conteve o gado. Então, é isso. Essa é mais uma demonstração de desespero dos bolsonaristas que eles sabem que as pesquisas estão mostrando o Lula na frente e que eles sabem que não tem possibilidade nenhuma de uma empresa de investimento ser comunista. Porque tem o capitalismo e tem o capitalismo rentista, que é o predatório mais alto nível. Então, não tem como você ser comunista se você é rentista. Basicamente, são duas coisas que são opostas. Não tem como. Eles sabem disso. Mas o que eles querem é que a empresa não ajude a trazer verdade. Uma vez que eles são o movimento da mentira. Eles são o movimento da obliteração da informação, da desinformação. Se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do que nós estamos fazendo. Comente, esfregue esse vídeo na cara daquele seu amigo bolsominho que não acredita em pesquisa. Não acredita em pesquisa, mas eu vou me esconder essa aqui, né? Beleza? Deixe seu comentário, a gente volta mais tarde. Um abraço. Fui.